Então é Natal A festa cristã Do velho e do tomo Do amor como um cano Então bom Natal Vai novo também E seja feliz quem Solver o que é o bem Olá amigos do Encontro com a Justiça Estamos voltando ao nosso programa Hoje depois de uma série De entrevistas com os dirigentes Do Tribunal de Justiça Do estado do Rio de Janeiro Hoje encaminhando A nossa entrevista para Dois grandes empresários Doutor Rodrigo Rocha E o grande Presidente eterno do Flamengo Edmundo Santos Silva Contando com a colaboração Das queridas entrevistadoras Rogéria Cardeal Do Sindicato dos Poderos Do estado do Rio de Janeiro Presidente desse sindicato Com a doutora Alessandra Santos Diretora da CARJ Advogada E também da Comissão da Verdade Sobre a Escravidão Negra E com o cientista político Desembargador João Batista Damasceno Nossa conversa de hoje Vai pairar sobre A comunicação no Brasil E esses dois grandes empresários Estão com um grande desafio Como trazer de volta Para a nossa alegria O jornal Tribuna da Imprensa Que tem uma história política Uma história na comunicação social Muito importante Doutor Edmundo Santos Silva Um grande campeão Será campeão também Na área de comunicação social Qual é esse projeto? Um desafio A Tribuna da Imprensa Um item de comunicação importante Da nossa história Da história do Brasil Fundada pelo Carlos Lacerra E depois dando continuidade A Toheli Fernandes Nós fomos procurados Por um procurador Da tribuna Para fazer uma reestruturação Para a tribuna Só que os cadáveres Não tinham sido mostrados E os cadáveres depois A tribuna tinha Infinidade de Processos trabalhistas Em torno de 8 milhões Aproximadamente Tinha uma dívida Com a PGFN De 45 milhões E tinha um valor A receber De 28 milhões Aproximadamente Nós procuramos A advogada Dos funcionários Para fazer um acordo Para pagar Com o reciclete Que nós tínhamos Na justiça federal Fomos a PGFN Assumimos o risco E já reduzimos De 45 milhões Para 18 milhões Baseado na lei Do incentivo Que o governo federal Está dando E estamos agora Começamos na fase Da reestruturação Onde nós pretendemos Lançar a tribuna No dia 2 de janeiro O lema Vai ser Um veículo De comunicação Imparcial E impessoal Onde a verdade Que vai nos trazer É uma paixão Do Rodrigo Rodrigo O pai jornalista Tem no veio dele A mãe também Que é uma Ama a literatura E o Rodrigo Me convenceu Eu reagi um pouco Porque eu não estou Acreditando nos modelos Atuais Quando o Rodrigo Me convenceu A criar um novo modelo Impessoal Um modelo Que nós pudéssemos Reforçar o interior Principalmente o interior Do estado do Rio Que não como Perseguições à política Nada disso Mas para mostrar A verdade do interior Do estado do Rio Que ia se casar Com o nosso projeto De melhorar a economia Municipal Nós temos um estudo Que a economia Do Rio de Janeiro Vai sofrer um baque Daqui a 30, 40 anos Porque o petróleo Está num período Aí já de Não só sobre os aspectos Do meio ambiente Que cada vez Menos Já vamos utilizar o petróleo Como também Como receita Do rolet Que a maioria Dos municípios Vivem disso E nós entendemos Se nós municipalizarmos A economia Com o reforço Da agricultura E aí vem A videira Nós achamos Que a tribuna Vai ser também Muito importante Para isso Deixa eu te fazer Uma pergunta O jornal Tribuna da imprensa Foi fundado lá Nos anos 50 Pelo caso Está certo 49 É, 49 Era virado ali Assim como o jornal O dia Na década de 50 E outros jornais Do mesmo período Da redemocratização E que tinham por base A plataforma O Fluminense Com a família Torres Em Niterói Em Niterói O dia Com o Chagas Freitas E tinha por base A última hora Com o Samuel Weine Todos os jornais Tinham por base Uma plataforma política Um grupo político Ou uma pessoa Que incentivava O próprio Globo Nasce com O Irineu Marinho Que estava ali No movimento tenentista Desde 22 Quando ele funda Serve inclusive A Revolução de 30 E continua Constelente A vida inteira As novas mídias Novas formas De comunicação O imediatismo Das novas mídias Tem espaço Para um jornal Impresso No presente momento Quer dizer Um novo jornal Impresso Quando os tradicionais Jornais impressos Estão cada dia Com menos assinantes E menos assinantes Menos vendas Menos banca É um modelo de negócio Mudou um pouco Primeiro que o jornal Não vai ser impresso Vai vir também Na nova tecnologia Porque hoje Você é um jornal Impresso O que era antigamente Meia noite O jornal impresso Estava cheio de página Em branco E começavam a chegar As notícias Eles tinham que imprimir Para 4 horas da manhã Entrar na rua Para entregar Acabou isso Hoje acontece algo Na China Dois minutos Nós estamos sabendo aqui Quer dizer Tudo em tempo real Então no modelo E o Rodrigo Que está todo Fazendo essa estrutura toda O modelo É de comunicação Totalmente diferente Onde o modelo De negócio É quem vai bancar É a mídia A mídia eletrônica Não é o assinante Ele está cheio de assinatura Todo mundo vendendo assinatura Nós queremos inverter Esse modelo de negócio Estamos conversando Com muita gente Com muitas empresas Sérias Onde tem interesse Na agricultura familiar No pequeno agricultor Porque o grande agricultor Ele tem financiamento De todos os órgãos De todos os bancos O pequeno agricultor Que é o problema O Rodrigo O Rodrigo vai falar Muito bem sobre isso Ele andou No interior do estado O pequeno agricultor Ele precisa de 70 mil reais Para plantar Para plantar Algo que ele vai colher Durante Daqui a 6 meses Ele chega Para um amigo Pede 70 mil reais O amigo diz Eu tenho Você vai me pagar 100 É nesse nível Seis meses depois Ele tem aquela dívida Ele chega para um outro amigo Você pode vender isso No Ciasa A um real Aí o amigo chega lá Com a pessoa Combina E fala Olha Eu consegui vender Para 70 centavos Porque os 30 centavos Ele vai dividir Quer dizer Toma um dele na ponta Toma um dele na outra ponta E aí nós criamos Exatamente a videira Aí o Rodrigo Uma plataforma digital Onde o nosso interesse Qual é? É oferecer O pequeno agricultor Um dinheiro A preço Em condições normais Não havia o tato Onde a plataforma Vai ganhar dinheiro Exatamente nessa transação O nosso negócio Não vai ser plantar E sim ensinar O pequeno agricultor A ter Acolher o dinheiro Mais barato Ele hoje O pequeno agricultor Quer comprar um trator Por exemplo 200 mil reais Ele não tem esse dinheiro Esse indivíduo Nós estamos conversando Com os fabricantes De equipamento Para colocar os equipamentos À disposição E o fabricante De equipamento Vai alugar para ele Perdoe o tempo O Rodrigo botou Até de Uber Equipamento Esse é o nosso A energia solar É uma série de coisas Que nós estamos Começando por um município Simo Jardim Mas hoje já tem 5 ou 6 municípios Nos procurando Para que nós possamos Implantar Mas até que o Rodrigo Fala Rodrigo é o pai Dessa criança Como é que funciona isso Doutor Rodrigo Eu estou tentando entender Eu estou achando a ideia Agora é um jornal É um jornal Para investidores É um jornal Para captação Não é assinatura É cadastro É um jornal de notícias Que aí vai envolver Essa questão do mercado financeiro Afinal, como é que é essa plataforma Que eu estou querendo entender O que vocês estão bolando E eu já pegando aqui Carona nessa pergunta Desembargador da Marcela A que público Que esse tribuna Da imprensa Ele se destina São para os pequenos agricultores São para as pessoas Do agro Normal Muito voltado também Para o interior do estado Queria entender também Um pouquinho Sobre essa linha editorial Bem, o começo da entrevista Foi muito bem pescado A ideia de que Por trás de um jornal Sempre tem política Não tem dúvida O Caso Lacerda Fundou o jornal Na esteira Daquela coluna Que ele tinha lá Que falava sobre O clube da lanterna E se tornou No Corre da Manhã E depois se tornou Um jornal independente dele Onde ele colocou As suas ideias Foi um movimento Muito anti-jeturista E ele foi embora Alavancou na política E o jornal ficou para trás Ele tem todo o mérito político Mas o jornal Ele não teve mais continuidade Passaram-se ali alguns anos Talvez dois anos Com a família lá do JB Do Jornal Brasil Com a Condessa Nascimento Brito E aí finalmente Por conta até de um Provavelmente algum ajuste Entre o Juscelino E o Hélio Fernandes Foi um grande jornalista Um sujeito muito crítico E eu queria destacar Independente do espectro De visões Esquerda, direita Não vamos falar Nesse mérito Vamos falar Na visão nacionalista Que tanto o Carlos Lacerda Tinha Como o Hélio também tem Tinha E aí a gente Pegando esse mote Cada jornal Qualquer negócio Você tem a impressão Ao longo do tempo Do DNA dos donos A gente assumiu O risco De fazer Acordos trabalhistas Assumimos o risco Junto a PGFN O embrólio De sucessório Chamamos até As filhas Do Hélio Assim Olha A gente está participando Se tiver algum resultado Vocês vão receber Porque vocês merecem Mesmo que não tivessem mais Mas o que eu estou Querendo dizer É o seguinte Nós estamos impondo O nosso DNA empresarial E o nosso DNA Hoje A gente entende Que existe uma tendência Da municipalização Em qualquer lugar do mundo Você não tem Apesar de você Criticar Ter críticas Com relação Ao estado forte Ao estado quernesiano Não estou dizendo Que seja um estado mínimo Nem nada Acho que Não gosto também Dessa ideia Do estado mínimo Você tem que ter um estado forte Mas cuidando Daquela população local E vamos trazer isso Para a municipalização Então é fundamental Você ter um instrumento De comunicação Que acompanha isso aí Então no momento Que a gente faz Uma mobilização De integrar Produtores rurais Com o agrônomo Com aquele pessoal Do frete De repente você tem Uma família lá Que trabalha muito tempo Dirigindo caminhão E não tem aquele Frete constante Cria-se ali Um arranjo produtivo local Com base na vocação local Com base na indicação geográfica As pessoas precisam Se unir Se integrar Você não tem mais Aquele espaço Só para a esquerda Só para a direita O cara que é da maçonaria O pessoal que é da igreja católica O pessoal do candomblé O pessoal da igreja evangélica Todo mundo mora ali Nasceu ali Então tem que ter Um despertar Do pertencimento Daquilo ali Para onde que a gente vai Para onde que a gente Da onde que a gente está vindo Como é que faz Para a gente Produzir Viver Viver Morar Crescer aqui Trazer turista Então isso A gente entende Que é fundamental Você ter um canal De comunicação E não vai ser Criando um jornal novo Tem que ser um jornal Com tradição política Com uma acidez No que a gente vai colocar Ali dentro Tem que ser ácido Imparcial Sem dúvida Mas é ácido Que prefeito Cadê aquela estrada vicinal Que está há tanto tempo perdida Aquela verba ali O deputado está trazendo Aquela emenda Vai fazer o que O que vai acontecer Com aquele projeto De irrigação Saneamento básico Construção Cidade digital Por que que não Passa ferrovia aqui Não vai ser um canal De esquerda ou direita Vai ser um canal Que esteja disponível Para falar a verdade E buscar ali O crescimento Desenvolvimento humano Daquele local Rodrigo Como é que você vai Trabalhar Nesse jornal Conhecido por uma linha Tradicional De política tradicional E você está falando Na importância Da municipalização De valorizar O munícipe Quando nós estamos Numa política De globalização Ou seja A própria internet Aponta nessa direção Você citou um exemplo Aí O que acontece lá na China A gente já sabe Imediatamente Isso é a globalização Quer dizer Como é que você vai Organizar um jornal Com a linha tradicional E ao mesmo tempo Dar essa conotação De municipalização E quando a tendência Mundial da comunicação É a globalização Como é que você vai Sair desse Driblar esse Esse meio de campo Aí Fechado Vocês lembram Vocês já viram Parece coincidência A gente vem conversando Sobre isso Do Spotify Como é que era a música No passado De que que vendiam Os cantores vendiam O que L&P CD E hoje Hoje já está ali No Spotify Nas redes Nas plataformas E quando o novo As pessoas reagem Nós queremos Realmente A tribuna O jornal é combativo Qualquer meio de comunicação É combativo Mas nós vamos combater O que? O município O Rio de Janeiro Principalmente Isso nós vamos Expandir para o Brasil O Rio de Janeiro Principalmente Vai ter Hoje O Rio é abençoado Tem alguns municípios No Rio de Janeiro Que foram abençoados Pela cana Pelo café Pelo açúcar Pelo álcool E não tem nada Nós queremos Exatamente isso É ensinar Ao município E ser combativo Nós vamos ser combativo Com o prefeito Com o governador Com o governo federal Com o senador do Rio Com o indeputado Nós vamos ser combativo Que eles têm obrigação De aparecer lá Só quando ele quer o voto E tem obrigação De acompanhar O pequeno agricultor O pequeno produtor O pequeno comerciante O pequeno industrial Por que que não tem Escola técnica Não adianta dar escola Só o ensino médico A criança Você tem que dar Para o jovem A escola técnica Onde ele Ah, mas Todo mundo fala Ah, mas o camarada Que vai fazer medicina Não pode fazer a escola Pode, pode fazer Uma escola até De enfermagem De biomedicina E depois ele vai fazer a medicina Então nós vamos ser Um jornal combativo nisso Nos valores Que são necessários Para você crescer O município O estado existe Por causa dos municípios E se você não combater Os municípios Vai ficar um município Muito forte O outro Mais forte do que o outro E isso não é Só para o Rio de Janeiro Isso vai responder para o Brasil Mas só que A mão alcança Aqui no Rio de Janeiro Primeiro Vamos para o Rio de Janeiro Primeiro E quem vai financiar o jornal São exatamente Os fabricantes De implemento agrícola Que precisam Estar nos municípios É o fabricante De fertilizantes Isso tudo É quem vai financiar E quanto jornalista Já quase entregando Meu currículo Aqui ao vivo No programa Porque a gente é assim Vai ter espaço O programa Encontro com a Justiça Ele tem uma preocupação No entendimento da população Que está assistindo o programa Eu gostaria de saber Se essa linguagem Vai vir também Nesse mesmo entendimento Onde qualquer pessoa Desde o alfabetizado Ou não Tem esse entendimento E se ele também Vai se revir desse canal De trazer a informação Da população Para dentro desse jornal Para que a população Ao todo Num conjunto da sociedade Eu sou um defensor Do curso técnico Eu sou um produto De escola técnica Eu estudei no Senac Fiz o ginásio comercial Depois fiz técnico contabilidade Então novinho Eu já era técnico contabilidade Comecei a trabalhar Na contabilidade do MP Muito cedo Com 14 anos de idade Aprendi contabilidade Então eu tinha Algo para começar a viver Depois eu Eu segui meu rumo É claro que eu fiz Ciências Contábeis Porque eu estava Mas hoje O jovem não tem isso Então é exatamente isso É você levar A escola técnica Caminhar com os jovens Ensinar essa linguagem Simples para ele Ele Porque ele não tem Que ser técnico contabilidade Ele pode ser um torneiro mecânico Ele pode ser um técnico Em enfermagem Ele pode ser um técnico Em radiologia Quer dizer É isso que nós estamos querendo Edmundo Você está falando Com muita insistência Que vocês serão Porque a tribuna da imprensa Era um jornal Combatiu Então eu quero combater Esse seu discurso Isso Vocês estão entrando Numa seara Que está toda dividida Ali tem tudo Tem dono É verdade Os municípios Já estão Parcelados Já estão divididos Entre os grupos políticos As comunidades já estão Nas mãos de facções criminosas Isso Com que linguagem Você pretende combater E adentrar Para esse público Que vive Para usar a linguagem atual Como um gado Nas mãos Dos seus condutores Seja por ideologia política Seja pelo domínio Do poder econômico Você fala muito aí Da educação A educação Já está aqui Já tem dono A educação A educação está privatizada A educação Tem as universidades Como é que vocês Qual é Qual é o segredo Dessa técnica Para ganhar Esse jogo Já que estamos Em plena Copa do Bom Se nós dêmos o exemplo Do Spotify Quem dominava Era as produtoras Todo mundo lembra Que eram as produtoras Que dominavam E hoje não Acabou isso Exatamente vai acontecer A mesma coisa Quando a população Descobrir Que tem lá O agricultor Está começando A produzir Com os recursos próprios Que ele tomou Numa plataforma Como a tribuna Está combatendo O prefeito E o governador Por não ter Uma escola técnica No local Vai estar combatendo O governador Eu não quero saber Se é o tráfico Quem é que domina Vamos estar combatendo As coisas que estão faltando Nós vamos combater Trazendo a luz Trazendo a luz Porque as estradas Nós vamos combater isso Nós vamos ser combativos Agora se tem dono Ou não dono Vem se defender conosco Mas nós vamos combater Agora Tem duas linhas aí Porque o senhor começou falando De empréstimos De sessão de recursos E etc Onde é que essas duas linhas Se cruzam Da mídia Com mediadora Entre o fato Entre a ocorrência E aquele que vai receber a notícia E essa segunda linha Que é de fornecimento De implementos E financiamentos Onde é que essas duas linhas Se cruzam aí? Elas se cruzam Por interesse A tribuna É algo De comunicação Que vai combater Os erros As falhas As necessidades Isso é uma coisa A videira É uma empresa Que nós não somos ricos Nós somos Igual os senhores Nós vivemos do dia a dia Para sobreviver Criamos uma E eu continuo pobre Eu sou pobre E quero dizer aqui Todos nós Todos nós E somos irmãos Em Cristo Então nós temos uma Plataforma digital Onde essa plataforma Ela vai buscar recursos Mais baratos Para que o agricultor Tenha essa cena Hoje se um agricultor Entrar num banco Desse Mesmo no banco Social Nem olha para ele Ele entra Isso pode ter Um problema aí A videira já existe Ela já é Uma instituição financeira Não Não Nós somos Uma instituição financeira Não Mas é uma cooperativa Como é que é isso? Como é que funciona isso? Ele vai emprestar dinheiro? Ele vai fazer Não Mas a gente não Nós somos Uma Integradora Integradora Então Voltando a questão Lá do globalismo E a E a E a questão local O tal do 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 Como é que é Pensar globalmente Mas agir localmente Não adianta a gente Pensar no problema lá Da Ucrânia Se a gente não resolve O problema aqui da rua E a gente começa Pela conversa É fundamental A comunicação Parte Justamente De você chamar os setores E conversar A gente tem que conversar Com criar Fóruns de discussão No local Buscar Entender o que está acontecendo O que você precisa O que está faltando Como é que faz Então Eu entendo o seguinte O modelo Colaborativo Da cooperativa Ele veio para ficar Cada vez mais forte Só que é o seguinte Você não consegue Pegar Recursos BNDES Ou em qualquer lugar Do mundo Um fundo internacional Não vai emprestar O recurso Para uma cooperativa Em si Porque ela não tem dono Ela tem integrante Lá Mas é impessoal Você não tem ali De tomar risco Então o que existe Até o modelo Eu vou mandar Para o e-mail Também É o modelo De um novo Estatuto social De uma sociedade Anônima Mas com amplo Aspecto De colaboração Então Cada ação Tem o direito A um voto Esse CNPJ É o tomador Do recurso Global Daquela comunidade Local Então Quando a gente Chega Por exemplo No Silva Jardim Lá tem Uma grande Vocação Ali No longo prazo De cuidar Da Mata Atlântica Então a gente já está falando De turismo ali A gente está falando De outros assuntos Além de agricultura Ou outro tipo De outras atividades Econômicas E ocupação Das pessoas Que estão ali Então Esse Esse foco De Silva Jardim Hoje você tem No momento O inhame A impinha Essas coisas Mais rápidas Por que não Você criar Ali Essa organização Com apoio Da Secretaria de Agricultura Com o pessoal Local Da associação comercial Que está apagada Em qualquer lugar do Brasil Você não tem mais Associação comercial Então Essas Entidades Precisam acordar De novo Ressuscitar No sentido De fazer Com que as pessoas Se unam Para um objetivo comum Bom Eu tenho aquela área ali Que foi um clube Que está desativado Eu tenho ali Aquele restaurante Que foi desativado Fechou Então aquela área Pode se tornar Uma área Um centro de beneficiamento Então Quem é o dono Daquilo Não tem dono Todo mundo é dono Ah é uma cooperativa Pode ser também Pode ser uma associação comercial Uma associação de produtores Também pode Tem um produtor maior Pode entrar Mas como é que a gente faz Para não criar aquele Senhorzinho Malta Ali Vamos colocar assim Brincando Não pode ter um controle De um poder local Então a gente regula isso Com apoio O direito financeiro É muito ligado A questão Tributária Tem muita coisa Vinculada Ao direito societário Então a gente precisa Pensar Até É um palco Muito importante aqui A gente decidir Assim Que caminho Que pode ter Uma sociedade Empresária Que possa tomar recursos Em nome Daquela 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 população ali Que não tem capacidade Nenhuma de crédito Mas junta pode ter Você tem um agricultor Hoje que tem dois hectares Então por hectares Você precisa de dez mil reais Então em tese Ele precisa de vinte mil reais Ele não tem como Como captar esse recurso Tem Como? Primeiro Ele pode emitir Uma cena de produto rural Embora ele não saiba Ele não saiba o que é isso Mas a gente tem que ensinar De um modo lúdico Conversas Rockshops Então ele integraliza O capital Dessa sociedade Comum Com essa CPR Ah mas como é que ele vai pagar Quando ele fizer o produto Ah mas como é que vai fazer o produto A gente vai conseguir Recurso Quem está tomando esse recurso? Esse CNPJ Colaborativo Mas empresarial Que vai ter poder De força Para tomar um Contrato De empréstimo Ou simplesmente Atrair capital Através de Plataforma de crowdfunding Nos termos da CVM Do resolução 88 Que foi modificada Pela instituição CVM 58 De 2017 Vem lá do Do job ex Do Obama Estimulando que Sociedades Startups Pudessem tomar Recurso Você pode fazer isso Localmente Então Você tem no município O sujeito Que está aposentado Você tem um empresário Pequeno O profissional Liberal Ninguém sabe Para onde ir Ninguém sabe Investir Não sabe Que a rentabilidade De uma De uma poupança É ridícula Você vai num banco E coloca lá Um CDB A pouquíssimos Por cento Ao mês Ao ano E por que Você não pode Investir Naquela sociedade Empresária Local Aquela companhia Local De investimento Que está bem Organizada Tem uma diretoria Com bom rodízio Bom conselho De administração Cada ação Um voto Para cada um Foi integralizada Com a produção Futura Daquele pequeno Produtor Que passa a integrar Aquela sociedade Empresária Então vai participar Não só do preço justo Que foi comprado O produto Mas também vai participar Do lucro distribuído No final do ano Rodrigo Duas perguntas Primeiro Onde entra O papel do jornal Além disso O seguinte Os senhores vão ser Combativos Um dos maiores Problemas do Brasil É o latifúndio O jornal Vai denunciar O latifúndio Improdutivo Tendo Como base O seu discurso De fomentar A produção Fazer com que Os pequenos Produtores Tenham destaque O jornal Vai apontar O dedo Para esses Grandes latifúndios E como vai trabalhar A questão da distribuição Da terra Para poder haver A produção Dos pequenos Produtores O jornal O jornal Não é o INCRA Isso é a função Do INCRA A nossa função É fomentar Agricultura A pequena agricultura Se tem uma terra Improdutiva Nós vamos Negociar Com o dono Da terra Para que Aquela terra Improdutiva Aquela terra Não gera nada É uma terra Quase devoluta Mas que ele Para aquela taxinha Do INCRA Mas que ele Pode Com o pequeno agricultor Servir o pequeno agricultor Para ele produzir Se não fizer isso Aí nós vamos Combater ele São fóruns de baixo Produtores O jornal O que aí Tem alguém O pequeno agricultor Que sabe produzir Que tem Como o Rodrigo falou Dois hectares Mas que tem lá Trezentos hectares Que ele pode produzir Não pode produzir Porque a camarada Nem produz Nem vendeu E nem aparece lá E para aquela taxa Esse reino Nós vamos combater Esse é o grande barato Da plataforma Da Agroviva A gente tem um pouco De Airbnb Nela Fazer um jabato No Airbnb No Quinto Andar Por exemplo Vamos supor Que você tenha lá Um latifúndio Uma fazenda Que esteja parada Em inventário E está correndo O custo de inventário Por que não Com o Alvarado Um juiz Que tenha esse entendimento Não se faça ali Uma autorização Para que tenha A plataforma Como interveniente Anuente E a plataforma Em parceria Com a Secretaria de Agricultura Com a assistência social Local A gente começa A recrutar pessoas Que já estão treinadas Estão sem fazer nada Hoje de repente Tem um menino lá Que pode aprender A fazer um drone Voar um drone Tem um pessoal lá Que pode aprender A pilotar um trator Pode ter um pessoal ali Que pode chegar ali E aprender Sobre o que é cultivo Daqui a pouco A gente está criando É porque a primeira geração Industrial de qualquer lugar É pela boca Você tem que alimentar Mas na sequência Você pode fazer Vestuário de banana Por exemplo Você pode fazer Um calçado De casca de banana De fibra de banana Não é casca de banana Não Mas vamos fazer Um pequeno intervalo E voltamos Em seguida Com o nosso Encontro Com a justiça E voltamos Em seguida E voltamos Em seguida Em seguida A CIDADE NO BRASIL Estamos voltando com Encontro com a Justiça. No programa de hoje estamos entrevistando os empresários Edmundo Santos Silva e Dr. Rodrigo Rocha. Dr. Rodrigo, o senhor estava dizendo qual será o papel do jornal neste grande empreendimento de estimular a produção agrícola no estado do Rio de Janeiro. Uma pergunta que eu faço, o jornal será do estado do Rio de Janeiro ou será da nação brasileira? Eu entendo que o projeto é um projeto de soberania nacional. A gente consegue buscar soberania nacional e se posicionar num mundo globalizado a partir dessa organização municipal. Em vez de pegar, como a gente conversava ali há pouco, sobre o café hoje que você toma em sachê, vem da Alemanha. Quantos quilos que a Alemanha produz de café? Zero. Então, hoje a gente tem capacidade, com uma boa escola técnica, com foco, discernimento da sociedade em si reunida e sempre comunicada através de um jornal como a Tribuna, como uma plataforma que a gente está constituindo. A gente consegue uma globalização a partir do município do Rio de Janeiro, do Brasil, qualquer lugar. São 5.570 municípios. Não é possível que a gente não tenha, em pelo menos 570 municípios, uma grande vocação, uma indicação geográfica que seja um destaque para o mundo. Hoje a gente tem aí um PIB de Nova York, por exemplo, que bate aí 2 trilhões de dólares. Quanto foi o PIB do estado do Rio de Janeiro? 20 bilhões de dólares. Não é possível que a gente não consiga extrair no Rio de Janeiro as belezas ali da Mata Atlântica, de Silva Jardim, por exemplo. A Califórnia. O Rio de Janeiro... Não, o Rio de Janeiro, justamente, se a gente fosse os Estados Unidos, a gente seria um pouquinho da Califórnia, por causa da tecnologia, da praia, enfim, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Na verdade, de 2 trilhões, né? O PIB de Nova York é de 1 trilhão e 600 bilhões só, né? Também tem um pouco de Nova York, que tem mercado financeiro, tem muito turismo, né? E você tem... O terceiro, se não me engano, é Texas, né? Tá aqui. O Brasil aqui é petróleo, é o Rio de Janeiro, petróleo. E a gente não chega a nada disso, né? Cadê o produto beneficiado? Onde é que tá isso aí? Ele começa das famílias locais, conscientes de que precisam se organizar, né? E aí você vai num clube, vai na igreja, alguns frequentam a maçonaria, outros o Rotary, né? Enfim, você começa a ter uma conversa, né? E isso ele precisa ser... Onde é que ele vai ler sobre isso? Você tem que ter um canal de comunicação extremamente claro, né? Que critique o que tá acontecendo, né? E eu acredito que a tribuna vai contribuir, colaborar muito pra isso. É, mudando um pouquinho de assunto, já nesse clima aí de Copa do Mundo, né? Esse clima de futebol. A tribuna da imprensa vai ter esse enfoque também nessa questão dos esportes? E já pegando aqui isso pro doutor Edmundo. E aqui pro doutor Rodrigo Rocha, estávamos falando aqui nos bastidores, essa questão de tudo que o campo traz aí pra nós, essa questão, né? Da beleza, dos cosméticos. Queria que o senhor falasse também um pouquinho pra nós sobre isso. Junto com o projeto da tribuna, nós estamos em negociação com alguns jornalistas proprietários da marca Jornal dos Esportes. Nós queremos exatamente isso, fazer com que o Jornal dos Esportes, ele reviva o que era o passado. O Jornal dos Esportes tinha alguns eventos, que eram os Jogos Infantis, Jogos da Primavera, né? Que você desenvolvia isso no Rio de Janeiro como um todo. E a coisa tá indo muito bem amanhã mesmo. Nós teremos uma reunião com esse pessoal a respeito de se nós vamos conseguir o que nós estamos pensando. Nós estamos elaborando um projeto, né? Um projeto também de muita exploração do esporte do Rio de Janeiro. Nós queremos conversar com alguns senadores e alguns deputados que há um problema constitucional, que hoje o pessoal diz, ah, mas por que a federação disse a confederação? Quando você elege o presidente de uma federação de qualquer esporte, vota os clubes, voltam os clubes e votam também os presidentes de ligas. Só que ligas não são fortalecidas nem organizadas. Então, às vezes, vendem o voto por um jogo de camisa, por meia dúzia de bolas, né? Que tem o mesmo peso num voto de um Flamengo, de um Vasco, de um Fluminense, lá em São Paulo. Isso tá errado, isso tem que mudar, isso aí é da Constituição. É só da Liga Barbante, né? Exatamente isso, tem que mudar isso, né? Aí sim, nós vamos fortalecer o esporte sério, realmente, né? Então, o Jornal do Esporte tá vindo com esse produto, com essa ideia, com essa nova vocação. É uma coisa moderna também, né? Que aconteceu, por exemplo, em Silva Jardim, um torneio de qualquer esporte, o Jornal do Esporte vai estar lá no seu blog, cobrindo, né? Na mesma hora. O Rodrigo não chegou a comentar, mas no projeto da tribuna, nós vamos ter núcleos da tribuna em cada localidade. onde, em tempo real, a tribuna vai estar sabendo, o Central vai estar sabendo as informações e expandindo isso para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai estar sabendo o que está acontecendo. E um detalhe, a gente tá focado em questões de receita do jornal. A gente entende que o quesito eventos, ele é bastante preponderante, né? E publicações também, como editora, tem a editora, tribuna na imprensa, né? Que é pensando muito em biografia, em um bom catálogo, né? De faça o Brasil pensar, né? A gente tem que buscar a criticidade através da linha editorial, né? E por derradeiro ali, não tão importante assim, não mais importante, são esses projetos de podcast, né? Lá em Seu Jardim, é uma fábrica que a gente tá construindo, no segundo andar, tá lá previsto, lá auditório pra fazer treinamento, tem um pago bancário, né? Uma área ali do agrônomo ajudar o produtor ali. E também uma sala ali, não muito grande, mas uma sala com podcast da tribuna. Então, ali tem que... O pessoal local que rege ali a política, né? O setor judiciário, enfim, todo mundo ali, se a gente consegue atrair pra aquele local dos produtores o discurso, o debate, e tendo ali uma coisa bastante visível, que é um podcast da tribuna, né? Não é uma questão ameaçatória, é uma questão integratória, né? A gente precisa integrar as pessoas, não pelo medo, mas pela vontade da gente conseguir fazer com que aquele local ali se desenvolva plenamente, né? Desenvolva de um modo humano. Mas me conta, doutor Rodrigo Rocha, da Meleleuca. Melaleuca, a australiana. Eu já quero saber disso aí, já quero um podcast sobre isso, um seminário, já quero tudo, me conta. Não, é exemplo aí do café que você pode beneficiar, né? E a gente tem produtos que são similares ao mercado global, assim que todo mundo já reconhece, que é a Melaleuca australiana. Você vai lá num shopping, lá, compra 30 ml ali, vai custar 100 reais. Você pode fazer isso aqui com o Boborema do Campo, ela é um substituto. Está lá na Mata Atlântica, a gente estimular, assim, fazer parcerias com o Ministério Público, por exemplo, estadual, que faça multas alternativas. O sujeito poluiu lá, a empresa poluiu. Paga lá, mas uma parte tem que plantar esse tipo de árvore alternativa da Mata Atlântica. Então, por que não fazer esse... A gente está aqui num canal de propor ideias jurídicas. Por que não tem essa mobilização ali? Está aqui o Ministério Público em frente aqui. Por que a gente não vai lá e fala, olha aqui, eu estou com um projeto aqui, de aqui não sei quantos produtores rurais, não sei quantas pessoas aqui que podem estar beneficiadas com esse plantio de muda. Enfim, você tem uma série de negócios que podem atrair coisas novas. Então, nesse caso aí, a bomborema do campo, você pode substituir e fazer uma linha belíssima, uma parceria com tantas fábricas de cosméticos. Voltando àquela conversa que você estava falando, sobre os degraus de inovação que um município pode ter. Primeiro começa com aquela indústria alimentícia, depois vai para uma linha de vestuário, depois pode seguir por uma linha de cosméticos e depois você está criando ali uma universidade local, um curso técnico local para fazer o fármaco. Então, tudo isso aí começa com aquela integração e não tem outro jeito a não ser você ter uma comunicação. A por dia 2 de janeiro é o lançamento. Dia 2 de janeiro é o lançamento, é isso aí? Como é que vai ser? Vai ter alguma... É só aproveitar só um ganchozinho aqui na fala dele. Já que vocês estão falando tanto em educação, em formação, em técnico, esse jornal vai abordar também essa diversidade que a gente vive nesse Brasil, dando uma cara para essas pessoas, tanto negras, quanto LGBTQIA+, quanto as mulheres, para trazer essa realidade dessas pessoas que vivem no interior para dentro desse jornal, abrindo possibilidades? Essa é a grande discussão que nós estamos tendo. Todo mundo fala nas diferenças, mas não fala no caráter nem na honestidade, entendeu? Então, dentro das diferenças, a gente tem que falar também de caráter e honestidade. Que a gente sabe o que está acontecendo. Eu sou negro, né? A minha origem é negra. Mas tem negros que têm caráter e negros que não têm caráter, né? Então, a grande discussão da orientação, vamos dizer, municipal, que a gente está propondo discutir, até através do exposto também é isso. Não pode... Nós somos iguais. Eu acho que no lugar da gente dar voz, a gente tem que dar voz a todo mundo. E fortalecer isso, né? Essa caracterização do negro, eu vim, eu com 12 anos de idade passei fome. Eu passei fome. Aí fui ser auxiliar de vidraceiro. Aí eu falei com Deus, Deus, eu não vou passar mais fome, mas eu vou trabalhar muito. Aí fui auxiliar de vidraceiro, aí depois fui ser office boy numa indústria, né? Que comecei como office boy e saí com 23 anos para ser contador numa empresa. Que aí eu já tinha feito técnico de contabilidade, que antigamente permitia que o técnico de contabilidade fosse contador. Então, eu sou um defensor do negro, eu sou defensor da mulher. A minha mulher está passando por um problema. A minha mulher é considerada a melhor técnica de judô do Brasil e no Flamengo, que ela está há 20 anos, ela não é nem gerente, nem coordenadora. Superior a ela, como coordenador, dá um rapaz que não tem... Ela tem a sétima dã e a pessoa não tem esse dã. O gerente dela veio do vôlei, não é do judô, para você ver como é que é. A mulher é perseguida, a mulher não tem chance. É isso que a gente tem que dar a vôlei. Mas a mulher também tem que entender que tem que ter honestidade, tem que ter caráter, tem que ser... E pior, quando a pessoa é reta, que sofre, né? Tanto o negro que é reto sofre, o homossexual que é reto sofre. É isso que a gente tem que discutir, não sabe? Acho que a tribuna da imprensa tem que ter ali uma folguna falando das mulheres, dos direitos das mulheres e das minorias, hein? Inclusive no futebol, aproveitar esses ganchos na matéria do futebol e abordar esses temas. As mulheres doiam menos, os candidatos pagam menos para as mulheres. É que graças a Deus, hoje, nós podemos discutir isso, né? Porque a minoria acabou sendo a maioria. Então nós pudemos discutir isso, que antigamente não se podia discutir. Era exatamente o contrário. A minoria era a minoria e era pesada. E a gente tem que discutir, tem que brigar. Agora, nós temos que brigar também pela instrução. E eu, como sou produto, e convenci o Rodrigo, e falo isso pra todo mundo. Como eu fui produto de uma escola técnica, eu acho que é a salvação. A gente vai fazer uma pergunta, já que você falou, né? Pouca gente vem aqui, ou aliás, nenhum dos nossos entrevistados colocou a sua vida, como você acaba de colocar, que aos 12 anos passou fome. E a vida é essa montanha russa, né? A gente tem que brincar na hora que sobe e se segurar na hora que desce, que é pra não despencar, né? Eu conheço a sua história, a sua trajetória, a sua presidência do Flamengo. Eu morava em frente ao Portão 18, quando você era presidente do Flamengo. E o dia que o Flamengo ganhava, a minha vida era uma desgraça. O Flamengo disse a de parte da minha janela, me vi, eu cantava. Quando eu perdia, era a mesma coisa, tá? Então eu morava em frente ao Portão 18. E eu sei, né? Lembro, né? É problema de saúde, foi quando você conheceu a sua esposa e passou. Estreitou a relação com ela. E você também tem um período que você, né? Se entregou ou se afinou, né? Vou falar com ela, se afinou, com religiosidade, né? Que é uma ajuda em momentos muito difíceis. Como é que anda essa sua vida hoje? Olha, é uma coisa fantástica, sabe? Você descobrir que você não é nada sem existir um Deus, você não é nada, absolutamente nada, né? E eu me emociono um pouco quando eu falo isso. Um dia eu estava em casa, em 99, o Flamengo ganhando tudo. Eu tinha trazido a ISL, que era a maior empresa de marco esportivo do mundo. Eu tinha trazido a Nike para o futebol de clube, que era só de seleções, né? O Flamengo tinha ganho a Mercosul, tinha sido campeão carioca. E eu escuto uma voz em casa, dizendo assim, olha, você vai sair do Flamengo igual o Collor saiu do Brasil. Foi exatamente isso. E eu falei, poxa, bom, o Flamengo, numa briga política que teve lá, negócio de ISL, isso tudo, acusações... Flamenguista briga? Isso, nós saímos um novo. O que aconteceu? Eu saí do Flamengo num processo de impeachment, parecido com o do Collor. Passou em 2003, eu estava em casa e eu escutei a mesma voz, você vai ser preso. Por quê? Bom, um escritório se aproximou do advogado do meu escritório, oferecendo um serviço administrativo, junto à Receita Federal. Eles vieram com uma listagem de empresas, eu indiquei cinco empresas. As cinco empresas foram auditadas pela Receita Federal, duas foram penalizadas. e um dia esse escritório liga para esse advogado, que passa para mim, e fala, como você foi da Brama, será que você não pode apresentar o pessoal da loja americana? Eu falei, posso, sem nenhum problema. E aí, eu falei, desde que... Por que que... Ah, não é que eles têm um volume assim, 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 de ser ressarcido. Eu falei, olha, se não for o problema, se não tiver nada errado, nós vamos ganhar dinheiro junto. Eles estavam sendo gravados pela Polícia Federal, e eu caí numa gravação. Só que, se não tiver nada errado, desapareceu. Então, eu fui preso. Esse é um problema muito sério, as perícias dolosamente mal feitas. Eu fui preso, fiquei três dias preso. O doutor Lafredo, nem sei se ele é vivo, ele decretou dez dias de prisão para mim, mas no terceiro dia... Porque quando eu sentei na frente dele, foi o doutor Lafredo, eu estou tendo um sigilo fiscal e telefônico do senhor e bancário. Não tem nada a ver com isso. Demorou sete minutos, e sete é o número exato, sete é o número de Deus. Demorou sete minutos o meu depoimento. Falei, foi isso, isso, isso. Ele quase que... Eu falei, ele vai me liberar, mas deu uma comoção tão grande que ele não me liberou. Bom, mas no terceiro dia ele me liberou. Eu fui liberado, esse processo foi anulado, eu sei o José do Supremo. Mas eu perguntei da religiosidade. Você estava religioso. Então, mas é o que eu estou falando. Aí, eu escutei a voz falar o que aconteceu. Lá dentro, antes de eu ser entrevistado pelo doutor, eu escutei a voz de novo. Calma e não chora. Aí, eu já comecei que eu estava ficando maluco. Eu dei uma entrevista, calma sim. Eu sou um agnóstico. Não, calma, mas só... Calma e não chora. Falei, pô, estou ficando doido. E lá na... Eu fiquei no ponto zero. Fiquei uma terça-noite, uma quarta-noite, na quinta-noite. E a gente lia... Tinha uma pessoa lá que lia a Bíblia todas as noites. Eu ouvia com atenção. E aí, vem a voz. Ó, acabou tudo. Foi agora realmente... Eu estou... Duas horas depois, três horas depois, chega o meu filho com a namoragem. Ó, o juiz te liberou. E eu... Dez dias, né? Bom, aí eu se julgava tipo, cara, que negócio todo. E aí, eu comecei a entender que algo a minha vida estava mudando. Eu sou agnóstico. É... Teve um sábado. No outro sábado, teve um churrasco no meu prédio que os sócios do meu filho, que tinha uma agência de publicidade, pedi para fazer, autorizei tudo. Aí eu desci. Desci ao Sandro, que era evangélico, que era a maioria evangélica, que eles eram evangélicos. Não só o meu filho mora em Miami hoje. E aí, o Sandro falou assim, Ed, me explica o que está acontecendo na tua vida. A gente conhece, sabe que você não fez nada errado. Quando eu comecei a falar, eu não consegui falar. Eu ganhei um choro convulsivo, né? Que eu fui arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. Não conseguia falar de jeito nenhum. Aí tinha um pastor lá que se aproximou. E aí, conversou comigo. Eu me acalmei. E aí, eu... Como nós falamos no mundo, né? Evangelho, eu aceitei Jesus e passei a viver. Aí minha vida mudou. Porque a Bíblia, né? Quer dizer, Deus... E que uns chamam que é Deus, outros sabem que é a vida, outros dizem, os agnósticos dizem que a vida é assim. É você fazer o que é certo, né? Porque fazer o que é certo, falar o que é certo, é muito difícil, né? Porque fazer errado é muito fácil. Você errar é muito fácil. Essa é a verdade, né? E eu estou aqui numa casa da coisa da justiça, da coisa certa, né? E eu errei. Mas quando eu me encontrei com Deus, eu mudei a minha vida completamente. Edmundo, com tantas ressurreições que vocês estão fazendo aí, do jornal Tribuna da Imprensa, do jornal dos Esportes, eu ouvi uma voz aqui que vocês vão ressuscitar o Vasco, é verdade? Olha, deixa eu só ajudar. Eu particularmente gosto muito do Vasco. Porque o Vasco só nos dá alegria. Por isso é importante ressuscitar o Vasco. Já que você falou do jornal dos Esportes, né? O Mário Filho, que tocou ali, o irmão do Nelson Rodrigues, o Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que era o tricolor, e um colega nosso que faleceu agora de Covid, ele um dia falou do mal do Flamengo. O Nelson falou assim, que era o tricolor também, né? E aí ele falou assim, olha, mineiro, nunca fale mal do Fluminense. Se não fosse o Fluminense, nós não teríamos o Fla-Flo. Então nunca fale do Flamengo. Nunca fale mal do Flamengo. Se não fosse o Flamengo, nós não teríamos o Fla-Flo. Um diferente amigo que eu tenho é o Francisco Horta, né? No Horta é um tricolor, rapaz. Eu acho que a coisa boa do esporte é essa brincadeira, né? Acho que o Vasco tem que existir, tem que ser forte. O Botafogo tem que ser forte, o Fluminense, todos os clubes. Quando vocês ressuscitarem o Vasco, não esqueçam de homenagear os embargadores da Marceano, ressuscitar o América. Mas aí, eu acho que só ressuscita até o terceiro dia, né? O Lázaro não estava... O Rodrigo, deixa eu, como repórter do Tribuna da Imprensa, quero te fazer uma provocação. O seu discurso de fortalecimento dos pequenos produtores, ele vai ao encontro de um modelo de pequenos produtores, muito perseguido no Brasil, e que é um exemplo, que são os trabalhadores rurais. O movimento dos trabalhadores rurais, sem terra. Esse é um modelo que, com todas as perseguições, com todas as adjetivações que tem, é um modelo que tem dado certo. Tem sido um aumento muito grande de pequenos produtores trabalhando em cima, justamente, de terras ditas improdutivas. Como é que você pretende lidar com o movimento dos trabalhadores sem terra nesse projeto que vocês estão desenvolvendo? O trabalhador é trabalhador. O movimento dos trabalhadores tem o melhor arroz integral, talvez seja um dos maiores produtores do mundo. É o maior arroz integral. E é louvável o trabalho que eles fazem ali, também de pesquisa, desenvolvimento ali de novas sementes, enfim. Não tem motivo de... Tem que ser um projeto totalmente includente. Então, o que a gente entende é que se existe uma propriedade ali que hoje está sendo usada há mais de 10 anos, você tem o uso capião. O estímulo ao título de propriedade, e você vai assentando as pessoas, e passam a ter ali, daqui a pouco, direito àquela terra de propriedade também, para você colocar ali, que é fazer uma casa, manter aquilo ali como patrimônio. Por que não? Todo mundo precisa de um beneficiamento do local. E eu sou entusiasta de se criar companhias societárias simplesmente porque é mais fácil você captar recursos. O próprio Movimento do Sistema em Terra criou lá uma captação que foi um sucesso, e eles captaram recursos através de uma sociedade empresária que os representa. Então, o importante é que a gente tenha nessas sociedades empresárias aquele padrão ali de governança, de transparência, de prestação de contas, para que as pessoas possam investir naquele local. Então, convém ali você treinar as pessoas. Não tem sentido a gente fazer essa acepção de pessoas só porque é Movimento do Sistema em Terra, é o PT. Não, não tem isso. A gente tem que ter entendimento de quais são as pessoas que querem trabalhar. Entrem aqui nessa... Quem é que está querendo receber sua pensão? Entrem para cá. Tem que trabalhar. Quem não manda... Não são os movimentos. Quem não lavora não manda. Só a desordem que se infiltra dentro dos movimentos, às vezes. Aí caracteriza o movimento como uma coisa de desordem, que às vezes pessoas que se infiltram nesse movimento e levam para invadir terras produtivas, que não é o objeto do movimento, exatamente ocupar as terras improdutivas e passar a produzir. E que nós temos o belo exemplo do arroz. É um dos melhores exemplos. Aliás, eu faço compras num armazém do campo. que eles têm aqui na Lapis, na Mediçá. Produtos de excelente qualidade. Sensacional isso. decorrente dessa agricultura familiar, e como todo mundo está dizendo, é o maior produtor de arroz orgânico do mundo. E bom esse exemplo que você nos trouxe, de que eles fizeram a captação. Foram para o mercado fazer captação de recursos, exatamente, para produzir. que a ideia, e é bem interessante colocar essa questão, de que a terra é comunal, a terra como o ar, e que nós podemos nos apropriar na medida que precisamos para usar. Agora, apropriar e não usar é privar o outro de produzir. Exatamente. Edmundo, você é o histórico e vitorioso Cartola. O Rodrigo está estreando como Cartola. Eu queria saber, vocês já têm nomes para esse jornal? Já escalaram o time que vai jogar nesse jornal? Vocês têm aqui, como furo de reportagem para o nosso encontro com a justiça, pode adiantar alguns desses jornalistas? Porque nós somos, o desembargador da Nascena e eu, nós somos da Associação Brasileira de Imprensa. E nós temos muita curiosidade em conhecer esses novos colegas que vão dirigir, vão conduzir esse grande empreendimento de comunicação social no Brasil, que será a nova tribuna da imprensa. Pode adiantar os nomes aí? Posso adiantar que as conversas lá de baixo de hoje são muito interessantes. Primeiro que você tem o editor-chefe da tribuna hoje é o Daniel Mazola, que está ali nos assistindo. Um abraço para ele. E que é um grande parceiro. Estou sendo entrevistado também pelo pessoal da tribuna da imprensa livre. Com relação à tribuna da imprensa livre, a gente até está conversando, porque os nomes são diferentes. Hoje a gente tem um grave problema lá de pessoas que estão se apropriando da marca, só uma pessoa, duas. Tem diversas pessoas usando a tribuna da imprensa indevidamente, sem assumir os riscos de pagar funcionário, de pagar imposto, mas está todo mundo usando. E tem anunciantes, inclusive, que estão anunciando nesse jornal e a gente informou. Serão corresponsabilizados por isso. Todos vão estar ali. Quer dizer, eles vão também poder pagar lá, os funcionários, a gente está pagando 8 milhões de reais de dívida. Já assumimos, já pagamos 4. Ainda tem 3 ou 3 e pouco para receber. Quem é que paga isso aí? Em tese, se a gente tivesse anunciantes ali, colaborando já para o andamento do jornal, só que a gente está sendo prejudicado nisso. Mas daqui a pouco a gente acerta. Mas voltando à equipe, eu acho que a equipe tem que ser uma equipe realmente eclética, que represente todos os estratos da sociedade. Quem tem participado conosco, uma das pessoas que foram mais ouvidas, o Claudio Fernandes. Tem o Luiz Erlange, que divulgou muito tempo, que nós estamos conversando com o Luiz. O Luiz é um apaixonado também. E o Luiz ficou apaixonado pelo projeto. Como consultor, né? É, como consultor. Ele está apaixonado pelo projeto do Jornal dos Esportes também. O Luiz, hoje, ele é consultor nessa área de imprensa. Então, a gente está querendo realmente trazer jornalistas que dominem bem determinados assuntos. O assunto do LGBT. E de qualquer matiz. E de qualquer matiz. Ele precisa de forte naqueles... O assunto do direito da mulher. Bom, eu sou um defensor da mulher. Até porque, na minha casa, a última palavra é minha. Assim, senhora. Mas a gente está falando também com o pessoal de cultura. O que o pessoal está tocando hoje? O que o pessoal está... Qual é a peça que está sendo ensaiada atualmente? A gente não fala mais sobre isso. Qual é o show que vai vir? Qual vai ser o artista internacional ou nacional? Exatamente. A gente tem que discutir mais e falar mal do outro menos. Tem que parar com essa guerra. Hoje, existe uma guerra que tem que ser cessada. Porque o desenvolvimento da sociedade não vai por aí. A gente tem que fazer discussão, provocar, ressaltar, exaltar bons projetos, o que está acontecendo. Eu sempre falo de bons projetos. Um dos melhores projetos que eu vi recentemente, eu sou brasileiro. Não sou nem de esquerda, nem de direita. Quando a pessoa desista é porque é de direita. Quando a pessoa desista é porque é de direita. Eu sou... O melhor projeto que eu vi ultimamente, agora é Minha Casa Minha Vida. Porque se você dá uma oportunidade a uma pessoa de baixa renda que tem uma moradia, o único problema que eu vejo é que não vem acompanhado de um projeto de transporte. Porque o problema é você oferecer uma casa, vamos dizer, a 100 quilômetros do centro e a pessoa trabalhar aqui não tem transporte. Mas aí, Eduardo, hoje eu estou lendo, e os meus alunos estão lendo, a Hermínia Maricato, que era secretária de adaptação do Ministério das Cidades, quando o projeto foi implantado, a ideia do projeto, foi bom você colocar nisso, do que é um projeto feito com uma finalidade que se volta para outra. A ideia era produzir a casa nas cidades. Quando troca o ministro, e aí vem o ministro de um partido desse aí, passaram a fazer as casas para valorizar terras improdutivas. E por isso que ficou fora da cidade. E aí tem uma fala, a Hermínia Maricato usa uma expressão, que é o exílio da periferia. Então, aquilo aí deixou de ser minha casa, minha vida, e passou a ser minha casa, minha dívida. Porque o sujeito morava longe, estava exilado, não tinha escola, o poder público passou a ter que gastar muito mais para levar os serviços. E serviu, na verdade, a especulação imobiliária dessas terras que estavam lá improdutivas. O que instalou ali um núcleo populacional, sem condições de existir. Eu concordo com você, o projeto original do Minha Casa Minha Vida é o mais belo projeto que esse país já concebeu de habitação. Você imagina Minha Casa Minha Vida, nas prefeituras. Exatamente. Mas foi desvirtuado quando foi em três. Exatamente isso. Doutor Rodrigo, doutor Edmundo Santos Silva, nada foi improdutivo neste programa. Tivemos um programa muito produtivo, como nós esperamos que seja produtiva este novo projeto de comunicação social, da tribuna da imprensa, do jornal dos esportes, e esse projeto de estímulo aos pequenos produtores. porque no programa de hoje nós tivemos essa aula de dois grandes empresários, doutor Edmundo Santos Silva, um homem vitorioso, um homem do esporte, e um homem empreendedor. E o doutor Rodrigo, que veio trazer aqui essas ideias fantásticas. Esperamos que isso se torne realidade a partir do dia 2 de janeiro, quando o jornal Tribuna da Imprensa será lançado para todo o Brasil. Por isso, nós nos despedimos hoje desse encontro com a justiça. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto